É galera, hoje é um grande dia, um dia que eu tava esperando por muito tempo Fala aí meus amores com vocês, eu sou Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E o seguinte gente, hoje tá todo mundo animado porque nós estamos indo buscar o meu irmão do aeroporto Exatamente isso que você ouviu Oi, mas eu tô aqui Oi? Eu tô aqui Ah não, mas a gente tem outro irmão né Fê? Não tem só você, tem outro também, você não tá no aeroporto? É verdade É verdade cara E é o seguinte gente, o Léo ele foi fazer uma viagem do Lidra Ele tá no avião então, ele tá em São Paulo ainda, tipo ele nem chegou em Londrina ainda E por enquanto a gente vai jantar, que a gente não jantou nada por enquanto Mas, e o seguinte gente, o Léo ele rodou quase o mundo todo Porque eu vou explicar pra vocês Ó, ele foi pra Porto Ico, ele voltou pra casa, ele voltou pra Londrina Depois de Londrina, ele foi pro Drift, ele foi de avião Depois do avião, ele voltou pra Londrina de novo? Voltou Ele voltou pra Londrina de novo, mas ele, dia seguinte, ele já saiu Já saiu de novo E ele acabou Ele foi pra São Paulo De São Paulo, ele foi pra Dubai Dubai, gente Meu irmão falou pra Dubai, mostra pra vocês ter base Porque como o Léo falou pra gente Ele foi pra África Na África, ele precisou parar em Dubai Então ele ficou 5 horas esperando o avião de Dubai Então nessas 5 horas do avião de Dubai Ele ficou por lá, entendeu? Então eu tive umas fotinhas, tudo isso que ele falou pra gente Depois das 5 horas, ele foi pra África Que é a viagem do líder Então hoje, ele vai voltar pra Londrina Espero que ele não viaja mais Porque eu e minha mãe e o Fê A gente precisa da companhia do Léo Porque a gente tá com saudade dele, entendeu? Então é isso A gente acabou de chegar no lugar que a gente vai jantar E eu tô muito animada pra ver o Léo Quem tá animado aqui? Quem tá animado? Quem tá animado? Todo mundo tá animado aqui Mas a saudade que bate, que bate, que bate Que toma conta de mim Mas é isso, gente A gente vai comer E eu tô com muita saudade dele Eu tenho que contar várias coisas pra ele Aconteceu muita coisa Nossa, aconteceu muita coisa Que eu preciso Ele tava pra falar pra ele Porque eu não quero falar só por telefone, entendeu? Pessoalmente é a melhor opção, sabe? O que você quer contar pra ele? Conta pra mim também Verdade Ah, mãe Tá de segredinho com sua irmã Eu prefiro o Léo Eu prefiro o Léo Que a mãe dá medo, né? Mas é isso, gente Eu vou... Vamos jantar? Vamos jantar E depois Léo me aguarda Aeroporto E vocês juntos Então é isso Gente, seguinte Acabei de chegar aqui, ó No aeroporto A gente tá andando com muita pressa Pra encontrar com o Léo E eu já comi tudo Já tô muito satisfeita Não gravei comendo Porque meu celular acabou a bateria Então eu não consegui gravar Mas eu só vou comendo Não tava fazendo nada demais Ó, vamos, vamos, vamos Agiliza o passo aí Ai, meu Deus Eu tô cansando de andar já Mano Finalmente A gente vai encontrar com o Léo Que eu tô muito, muito, muito empolgada Ai, vamos que vamos Gente, a chegada do Léo É daqui Quantos minutos? Dez minutos Não, já, já Ele já tá chegando Ai, meu Deus Eu tô com muita saudade Juro, 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 juro Ó, o espireiro chega aqui A gente vai ficar de olho Daquilo esse vidrinho No momento que o avião chegar A gente vai descer lá embaixo Daquele lugar onde ele vai entrar Entendeu? Ai, tô muito animada Bora Estamos aqui Ele vai chegar com muitas histórias Nossa, tem muita coisa pra contar, né? Galera, o avião já chegou Finalmente, finalmente Eles chegaram Estou esperando faz um tempinho já Finalmente ele chegar Meu Deus Léo, vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai, meu pai Gente, o Léo Ele tá meio aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vai, vai Vamos descer Vamos descer Vamos descer Ele vai ver, gente Vamos descer Mãe, vamos descer Ele te deu oi Mas ele não consegue Te dar oi Mano, agora eu tenho que ficar lá perto da portinha Ele vai sair agora Vem Pelo menos a gente viu ele Entendeu? Ele não me viu Mas não tem como ele te ver, entendeu? Deve ser aqui rápido, rápido Ah, meu pai amado Vai, Felipe Desce, desce Ai, eu não consigo descer Eu não consigo descer rápido da escada Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tô desalto Eu não consigo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu quero ver ele Tem que pegar mala Tem que pegar mala? Ele não pegou mala ainda Não, tia Cadê não foi? A gente tava lá em cima Não? Ah, vocês estavam lá em cima A gente chegou aqui faz tempo, tia Cadê ele? Tá ficando em casa Ah, meu Deus Olha o Léo ali Que bonitinho Que azul Olha, ele vai pegar a mala dele agora Agora vai demorar, hein? Nossa, demora, mãe? Que bonitinho, mãe Ai, meu Deus Tá quase chorando Ele tá chorando Eu tô lá com quem? Guti? É o Thiago O Thiago tá ali também, de azul Demora essa mala pra pegar, né? Meu pai, amado É, agora tem que colocar na esteira lá Hum, entendi Ai, quero aquele vídeo novo Que é o pai, amado Mano, tá saindo Os pilotos A Zero Moça Mas não saem Os meninos Nossa, cadê esses caras, mano? O Léo, ele tá perfeito com a mala O Thiago também A gente não viu O Renan e a Dani Pô, cadê os caras? Um deles Também, mano Isso é uma procura das malas Nossa, isso daí não é possível Então os caras que saíram Que tá trabalhando Tá saindo Eu só quero que venha Venha, venha, venha Ah, pronto Chegou Ai, mano Meu Deus Essa mala que desapareceu Ué? Ah, essa? Essa mala não veio Mentira Não é essa Mentira Cadê sua mala? Ah, eu não Só deu sábio agora Mentira Mano, eu acho que tá em São Paulo Não é possível Oi, irmão Bom Ai, mano Como assim um cara perde a mala, mano? Que chiqueira Ah, tava dolando com a bola Mano, é só você, mano Não, só toda a gente Tá, tá gatona, hein? Tá, tá gatona, hein? Tá, tá bonita Bem linda Obrigada, amor Vamos ver a viagem Ficou ótima, bem? Tá, tá cansada? Oi, meu Deus Tô 3 dias viajando Nossa, que dó Tô rolando, hein? Ai, viu? Tô cansado, viu? Tô 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 Gente, querido Boa noite Boa noite, Thiago Tchau, tchau Tchau Tchau, Sui Meu, como assim? Tchau Tchau Fechou Não, beleza Então Boa noite, esquece, tá? Obrigada Obrigada Meu amigo Que bebo Que riado Não, não é possível isso Isso se chama A sorte Ai, dinheiro? E agora Vocês estão tudo sem presente Ah, você comprou mesmo? Então vamos buscar, então Vamos trabalhar Pra ajustar amanhã Mas a pessoa mais importante chegou É o véu Pelo menos eu vim, né? Tá bem que você tá bem Tudo Ué, o carro tá lá embaixo A gente tá muito longe Vai ter que andar bastante É E aí, gente? Você está um Mano, tamo bem Você tava comendo, né? A gente tava A gente ia te dar um pedacinho Só que a gente devorou tudo, sabe? Tipo, não tinha como te dar Porque não tava Não tinha mais, entendeu? Eu tenho fofocas Para te contar, você acredita? Fofoquinha? Muitas É... Não, ali do outro lado Ah, tá É... Sobre tudo Relacionamentos Mais relacionamentos Eu soube de quem, né? Não, não tenho Vim por aí Ah, não vi Tá viajando É, mas... Eu vou te contar isso Entendeu? Mas outro dia eu conto, tá bom? Tá, melhor Hoje a gente vai aproveitar vocês Quer alguma coisa? Quer massagem? Quer o quê? Quer massaginha, Tito? Eu te faço a massagem, então Então tá Ah, o que mais? Comida? Sorvetinho Sorvetinho Ah, o que mais? Eu tô indo no seu caso Irmão Aproveita Aproveita Eu tô super tentando O que você quer Aí você não pode perder Essa oportunidade Vai, o que você quer Chegando lá em casa Eu vou ver Você vai pensar No caso É Você tá bravo? Vou tomar banhinho Banho você pensa Mas enfim, gente Eu acho que Temos B.O. aqui É, eu vou parar de gravar Aqui pra eu ficar Um pouquinho com o Léo Já fiz um monte de coisa Já, como vocês viram Mas é isso É, Leléo chegou vivo Nossa, mas você parou O carro lá Mano, parou Nossa senhora Porque não tinha lugar Pra parar Só tinha lá E a mãe parou Parou muito longe Tipo, ela esqueceu De entrar na entrada Que era pra entrar Mas enfim, gente Continuando aqui Vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero muitos que tenham gostado O Leléo está aqui Depois do rolêzão Que esse carinha fez aqui Mas é isso Vou deixar o vídeo por aqui E é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau